E amiga, sinceramente, você me decepcionou muito como pessoa e como atitude. Você falou super mal da Tati pra mim. Você falou pra mim que puxaria ela se você fosse amada, tipo se você fosse votada. E você ali, bateu pra ela e pro MC Gui, falou eu quero que algum dos dois vote fazendeiro. Como é que você deita com a Stephanie na cama, você fala que gosta da Stephanie e você torce pra Tati e MC Gui votar. Amiga, você deveria ter más palavras e ter atitude de mulher. Isso não foi legal da sua parte. Isso não foi legal da sua parte. Eu acho que você se juntou hoje com a Stephanie sabendo das coisas que iam acontecer. Porque eu nunca vi essa união. Que coisa de Stephanie, eu nunca nem imaginei que Stephanie... Amiga, como é que você fala que eu me juntei com o Stephanie? Eu sempre falei com o Stephanie, eu sempre vivi com o Stephanie aqui, sempre. Eu não me juntei com ninguém, até porque eu nem sabia se Stephanie ia pra roça. Nunca nem me imaginou o restauro. Tu acha que se o MC ganha a prova do fazendeiro, ele não vota em Rio? Então, o Bill não me botou dez vezes na roça, tu quer o que? Que eu diga que a Stephanie ganha pra botar uma de nós? Não, não quero. Você sabe muito bem que a chefe não botava nenhuma de nós aqui. Tu não era até ontem amigo do Erasmo? Ele não salvou cinco vezes a gente? O Erasmo não salvou cinco vezes uma de nós sempre? Sempre dando prioridade? Ai, vamos falar com o Erasmo, vamos falar com o Erasmo? Eu também não tô entendendo muitas atitudes tuas, como que eu vou fazer pra entender? Uma coisa eu tenho certeza, incoerente eu não tô sendo aqui nesse jogo. E você foi, batendo o peito e falar que ele é que ele seguir... Eu quero que ele ganhe essa prova, porque eu sei que ele vai botar o Bill. Simples assim, simples assim. Quem vai fazer a prova? Simples assim, eu quero cinco anos que ganhe essa prova, pra botar o Bill diretamente na roça, porque ele merece. O que? Não posso? Quero. Uma pessoa que tá sempre ali, fazendo milhões de discursos, me botando na roça já duas, três vezes, vou fazer o quê? Não quero isso? Quero. Não gosto da bota. Com certeza quero. Você prefere com uma pessoa que você é amiga, vá pra roça. Como? Você prefere com uma pessoa que é sua amiga, vá pra roça. Tu acha que o Bill manipulou o voto de todo mundo aqui? O Bill manipulou a mente de todo mundo. Tu acha que ele não vai manipular o voto, a escolha da Steph também? Você já tocou na sua cabeça que você tá querendo ir com uma amiga sua.